Bem, então, eu com... A música já fazia parte da minha vida, já desde criança e tal. E eu com 14 anos de idade, eu fui escolhido lá no colégio que eu estudava. Estudava num colégio chamado João Solimeu. E eu fui escolhido como o cantor do colégio pra representar o colégio no programa Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante era um sucesso na época. E havia um concurso no programa Flávio Cavalcante chamado A Mais Bela Voz Estudantil. E eu fui escolhido pelo meu colégio. Fomos lá, eu e o diretor fizemos inscrição e tal. E chegou o dia do teste. Aí eu preparei a música que eu ia cantar. Na época, meu ídolo era o Antônio Borba com uma música estourada chamada Manhã, Manhã. Aí eu fui lá na TV Tupi, São Paulo. E era numa casa onde havia a seleção dos cantores que iriam participar desse concurso. E eu fui um dos primeiros. Eu sempre cheguei antes, né? Eu cheguei, inclusive, tava fechado. Fiquei esperando lá e a moça chegou, que atendia. Começou a chegar o pessoal. Eu fui um dos primeiros que cheguei. Eu tô lá, esperando. Aí me deu uma fome desgraçada, porque eu não tinha tomado café direito e tal. Aí eu pedi pra moça, falei, eu posso ir lá na padaria, padaria famosa da Tupi. Vários artistas de novela, artistas de rádio, tudo tomando café lá. E eu fui tomar café nessa padaria com a promessa da moça que, se caso me chamassem, ela ia dar um tempo e, quando eu voltasse, ela me avisaria. Fui lá, correndo, tomei café. Dentro de uns 15 minutos, mais ou menos, voltei. Quando eu voltei, a moça não estava mais lá. E eu fiquei ali no canto e foi passando gente, foi passando gente na minha frente e tal. E com 14 anos de idade, você não tem muita experiência, né? Do que está acontecendo, do que você pode, de repente, reivindicar. Aí eu fiquei ali esperando e todo mundo foi. Todo mundo fez teste. Aí já era, mais ou menos, acho que umas 4, 5 horas da tarde, o maestro abriu a porta assim e saiu. Aí ele saiu, me viu sentado, ele virou pra mim e falou assim, garoto, o que você está fazendo aí? Falei, eu vim fazer o teste. Mas agora? Eu falei, não, eu estou aqui desde cedo. É que eu expliquei pra ele e tal. Ele ficou meio chateado, porque ele já queria ir embora, mas falou pra mim, entra aí. Aí eu entrei na sala, o piano estava fechado, ele abriu o piano. Aí ele perguntou pra mim assim, que música que você vai cantar? E eu falei, eu vou cantar amanhã, amanhã. Ele falou, não, canta agora, agora. Quero que você cante agora, agora. Tirando uma com a minha cara, né? Eu falei, não, a música se chama Amanhã, Amanhã e eu canto ela em si maior. Aí ele bateu nas teclas do piano, assim, nas teclas do piano e virou pra um rapaz que estava do lado dele e falou assim, e vem querer dar tom ainda, rapaz. Escuta, você não sabe cantar País Tropical? Eu falei, canto sim. País Tropical eu canto em sol maior. Aí ele ficou mais pé da vida. Ele bateu no piano, assim, fechou o piano, olhou pro rapaz, assim, e falou, e quer dar tom, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, faz o seguinte, garoto. Você vai embora pra tua casa e volta daqui 20 anos, tá bom? Meu Deus. Pra um garoto de 14 anos, cheio de sonhos na cabeça, alguém falar isso, foi um baque. Pra vocês terem uma ideia, da TV Tupi até a minha casa na Vila Brasilândia, eu calculo que deva ter mais ou menos, eu acho que uns 15 quilômetros. Eu fui a pé, pra casa, pensando naquilo. E dali em diante, eu tive um propósito na minha vida. Voltar dali há 20 anos e mostrar pra ele que eu teria conseguido alguma coisa na minha vida, ser alguém na minha vida dentro da música. E batalhei com isso, batalhei, batalhei, batalhei. Bem, dali 20 anos, eu já tinha um sucesso como autor. Já tinha conseguido colocar algumas músicas como autor. E pensei, agora eu vou procurá-lo. Aí na hora, naquele ímpeto de procurar, eu parei, pensei e falei assim, não, eu não vou procurá-lo. Porque nesses 20 anos, ele alimentou dentro de mim o desejo de eu ser alguém na vida, o desejo de eu conseguir. E... Então, maestro Bernardo Federovski, onde quer que o senhor esteja, eu não consegui falar com o senhor, mas eu agradeço esses 20 anos de batalha, de conquistas. Mais ou menos isso aí. É um pedacinho dessa história. A ONCE A ONCE A ONCE